Tudo bom pessoal? Explicando para vocês. No primeiro momento, o pessoal estava realizando o trabalho, realizando a atividade, era só utilizando o deslocamento da máquina. Nesse momento agora, nós vamos fazer o acesso à altura. Então, neste momento, eu vou tirar a câmera aqui para vocês, para vocês terem uma noção de qual atividade vai ser realizada agora. Quando ele posiciona uma máquina, essa máquina vai acionar aquela sacola que está lá em cima, para fazer a retirada dela. Vocês vão notar o que vai acontecer. A máquina vai bloquear o sistema de segurança, o destombamento que o dispositivo tem. Faz a alteração agora para o comando da tesoura. Isso! Vocês vão notar que ele vai subir, naquele momento que, muitas vezes, ele bloqueia. Olha lá! Essa sirene é uma sirene de bloqueio, ao qual ela não subiu mais. Por quê? Porque ela entendeu que existia o risco de tombamento. Essa é uma Sky Jack. É uma máquina espetacular, faz vários trabalhos. Só para vocês terem um pouquinho mais de ideia das atividades. O certo agora é ele posicionar a máquina em outra situação, para que ele possa, então, subir. Dessa forma não funciona. Ele vai ter que atravessar a máquina, trabalhando em favor ao desnivelo, para que ele possa, então, executar suas tarefas. Operador, não vai conseguir fazer, porque ela está desnivelada. Você vai ter que pôr ela de frente para lá. Se você pôr ela de frente para lá, ela trabalha ao favor do desnivelo, e você consegue operar. Pessoal, treinamento ministrado aos trabalhadores da rede Açaí, atacadista. O pessoal que está lá em cima, o pessoal da manutenção. Valeu? Estrutora Dercídio Júnior. Um grande abraço para vocês. Goiânia e Goiás. Através da empresa ALERTA para a gente ser do trabalho.